Câmara dos Deputados do México realizou uma audiência pública para a regulação de fenômenos aéreos anômalos, né? Isso tudo não identificados. Vários pesquisadores e cientistas foram chamados para apresentar descobertas e tratarem do tema. No entanto, o que mais chamou a atenção foi quando José Jaime Maussan, que ele é jornalista e ufólogo também, né? Apresentou supostos corpos de extraterrestres descobertos no Peru em 2017. Então esses corpos são de 2017. Olha isso, cara. Olha. Gente, a gente tá aqui na Metropolitana, mas também estamos no canal Chupim do YouTube com imagens, tá? Segundo o jornalista, os corpos foram encontrados em minas de diatomáceas, algas que viviam em abundância há mil anos e que tem características aí. Bom, não adianta a gente ficar lendo aqui. A gente vai falar com um especialista agora, que é o Bruno Bock. O Bruno Bock é um dos maiores especialistas no assunto. Ele é youtuber, eu não sei se eu chamo ele de ufólogo ou de ufologista. Ele vai me falar agora. Bruno, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem contigo. Tudo ótimo. Ô, Bruno. Muito legal estar aqui, obrigado pelo convite. Eu que agradeço você aqui, meu irmão. Cara, eu te chamo de ufólogo ou ufologista, eu sempre me perco nisso. Cara, tanto faz, né? Porque, assim, as pessoas conhecem tão pouco a ufologia e o estudo desses fenômenos que eu brinco, né? Eu falei hoje aqui nas redes sociais. Eu aposto que em pouco tempo todo mundo vai ser ufólogo. Todo mundo vai saber falar sobre isso e isso vai estar na boca de todo mundo. Porque é uma realidade e é algo que vai, com certeza, em pouco tempo, estar sobre os holofotes de todo mundo. Bruno, eu sempre falo aqui no Chupim que o nosso universo é muito grande. A gente está só num pedacinho tão pequeno dele. E, assim, as chances de ter vida fora daqui são muito grandes. É um percentual muito maior, matematicamente falando, né? Um percentual muito maior de ter do que não ter. E agora, no México, foi aberta duas urnas, né? Com dois restos mortais. Qual é a sua opinião? O que são esses restos mortais? Você acredita ser extraterrestre, fora da Terra? O termo extraterrestre, fora da Terra? Ou você acha que não é? Qual é a tua opinião? Cara, eu que estudo ufologia e os fenômenos de objetos não identificados, assim como a arqueofologia, né? Esse fenômeno, ele trata de arqueofologia da presença extraterrestre no decorrer da nossa história. Não é algo novo. As próprias múmias de Nascar não é algo novo. Já é algo que quem estuda isso, né? Há quatro anos, essas múmias estão no museu, se eu não me engano, na Universidade do Chile. Ninguém deu muita bola para elas, né? Porque muita coisa que aparece nessa área, na internet, é mentira. Mas um grupo de pesquisadores que levou isso muito a sério começou a fazer pesquisas nessas múmias que foram encontradas, que não são múmias como as múmias egípcias. São corpos que foram naturalmente mumificados por um processo natural a partir de um produto, de algo natural que existia nas minas onde eles foram encontrados, tá? Por isso que eles são assim. E por isso que eles foram preservados integralmente. Ninguém abriu eles, nada. Não foram naves que caíram e encontraram extraterrestres. Esses seres foram achados e datados aí entre mil e mil e oitocentos anos atrás. Isso é interessante, pessoal, porque a gente está em um momento super importante da ufologia onde existe aí uma tendência de congressistas americanos, tá? De fazer uma pressão sobre os governos para que eles revelem os seus arquivos extraterrestres. A NASA vai amanhã fazer um pronunciamento, tá? Porque eles se comprometeram a prestar conta sobre esse assunto para o americano, né? Para o pagante, para o cara que paga imposto, que pagou, gastou muito dinheiro americano em projetos secretos. Então, eles devem uma satisfação para o contribuinte, né? E o México já foi à frente e já falou, a gente tem aqui dois seres. Fizemos todos os exames. Estão à disposição dos cientistas agora na internet de radiografia, ultrassonografia. São seres com DNA não terrestre, isso que é muito interessante. Foram 20 corpos que foram achados, alguns estão grávidos, parece que encontraram dentro. Inclusive, eu sei que isso aqui é muito maluco, né? Parece que eu estou falando de ficção científica, mas a gente tem que se acostumar. E dentro desses seres tinham dois ovos. Então, parece que eles são bem diferentes da gente mesmo. A ultrassonografia consegue identificar, inclusive, os embriões. Mais interessante disso tudo, né, pessoal? É porque isso rompe aí uma barreira muito importante da nossa sociedade, que diz respeito à cultura, à religião e a como a gente vê a nossa história. Então, mais impressionante do que se esses seres são extraterrestres, tem ovos, é assim. Então, peraí, existe uma história mais antiga que a nossa? Existe uma civilização mais antiga que a nossa? 1.800 anos? Então, muita coisa vai ter que ser recontada, muita coisa vai ter que ser revista. E é interessante a gente ver, né? Eles são seres de três dedos. Nossa, mas 1.800 é um tempo muito pequeno. Porque a gente está falando que Jesus é de 2.023 anos atrás, né? Que é o nascimento de Cristo. Então, é muito louco isso. Eu já... Bruno, você pode esperar só um pouquinho? Eu já continuo contigo? Um segundinho. Gente, o aniversário 49 anos Açaí Festa em Dobro está repleto de preços baixos e muitos, muitos prêmios. Tem sorteio de dois prêmios de um milhão, duas casas próprias, dois anos de compras grátis e prêmios na hora, direto no caixa. Verdade. Cadastre-se pelo app Meu Açaí, no totem das lojas, tem vários totens. Exato. No site, pelo WhatsApp e assim. A cada 200 reais em compras, você ganha um número da sorte. Informe no caixa seu CPF ou CNPJ e pronto, você já está participando. Festa em Dobro Açaí. A sua chance de ganhar e economizar... Muito! Açaí atacadista! Chupim, a gente volta já, já. Mas a gente continua com o Bruno aqui também nas redes sociais, canal Chupim no YouTube, todo mundo querendo saber sobre esse assunto. Bruno, você estava falando, então, eu vou recapitular. Você falou que esses seres têm um DNA diferente do nosso. O que você me assustou é com a data de 1800. Uma data de 1800 é muito recente. Geralmente, quando se fala de datas antigas, desde astrolopitecos, pitecantropos, homem de nethertal, evolução humana, que vem de um primo do macaco, vamos chamar assim. A gente está falando de milhões de anos atrás. Milhões. Aí, de repente, mil, mil e oitocentos anos, isso me assustou um pouquinho, Bruno. Sim, não é o elo perdido que a gente descobriu, né? Muita gente pensa, então, que interessante, né? Descobrimos o elo perdido, né? Essa espécie que está entre os, digamos assim, entre os macacos e os humanos. Mas não é sobre isso, não. É muito interessante porque, eu acredito que foi no ano passado, que foi capa da revista Nature, uma matéria de que acharam sobre a vegetação da Amazônia, está embaixo da vegetação, com tecnologia LiDAR. Uma, restos de um assentamento de baixa densidade, mas assim, existiam na América Latina, rastros de civilizações com milhões de pessoas, tão grande quanto o Império Romano. Isso antes dos colonizadores chegarem aqui. E dizem que eles chegaram em um século, eles conseguiram matar mais de 90%, né? Das pessoas com a varíola e outras doenças. Então, é muito interessante porque a própria história da América Latina e dos próprios pré-colombianos está sendo revista ultimamente, né? Então, o que estava acontecendo aqui nos continentes, nesses continentes da América Latina, nesse continente, perdão, antes da chegada dos homens europeus, né? Então, talvez existia uma civilização muito próspera aqui, muito grande, com conhecimentos, eles acharam na Amazônia círculos e quadrados, formas que, naquela época, os europeus não sabiam fazer, né? Com dois mil anos antes de crise, coisa bem interessante. Então, eu acho que está na hora da gente olhar para essa arqueologia e talvez rever isso. Não é ainda o elo perdido, mas eu acho que diz muito sobre a gente, porque esses seres, eles são bípedes, eles são humanoides, né? Então, se eles têm características parecidas com o nó, com a gente, talvez eles tenham algo a dizer sobre a gente também, né? E sobre a nossa evolução. Então, eu acho que essa é uma caixa de Pandora que está só abrindo. É, exatamente. Bruno, perguntando agora de uma forma bem rápida e bem particular para você, tá? É, vou te colocar em checkmate aqui agora. Na sua opinião, são extraterrestres, sim ou não? Na minha opinião, são extraterrestres, você vai agora achar um absurdo, tá? Interdimensionais, não exatamente extraterrestres. A tecnologia deles cruza o tempo e o espaço e que estão nesse planeta há muito mais tempo que a gente. Na verdade, esse planeta talvez nem seja nosso. Então, essa é a minha humilde opinião. A história da ufologia é muito mais complexa do que os seres que nos visitam, mas ela diz sobre uma tecnologia que foi suprimida há 80 anos, que está sendo suprimida, que faz com que os objetos voadores não identificados voem. E se os governos fazem tecnologia reversa, que a ufologia tem documentos sérios sobre isso, dessas naves há mais de 80 anos, existe uma tecnologia que está em poder de um pequeno grupo que é capaz de resolver muitos problemas nossos em questão de matriz energética, aquecimento global. Então, a coisa mais importante que as pessoas estão começando a se questionar é sobre o acobertamento e por que que isso, esse segredo, né, foi mantido por tantos anos. Tanta gente morreu e tanta gente foi descredibilizada para os extraterrestres ficarem em segredo. Bruno, eu queria agradecer demais aqui a sua participação, enriqueceu aqui o nosso programa. Muito obrigado. E amanhã, pronunciamento da NASA. Vamos ver o que que os americanos, né, que são, quer dizer, filme, né, americano, né, os caras são, quando eles falam aí, para o mundo, né, então a gente vai ver o que que eles vão falar amanhã. É isso, né, Brunão? Tem muito de filme americano e de cultura pop nisso, porque por muito tempo foi parte da estratégia de acobertamento, a ridicularização dessas, desses casos. Então, a cultura pop se apropriou de alguma forma, eu sou especialista nisso, né, então é muito interessante porque os ETs, os extraterrestres, os casos, eles têm semelhanças com a ficção, a ficção copia a realidade e a realidade copia a ficção. Amanhã meu telefone vai tocar, quero ver, todo mundo vai estar me ligando e até o final do ano a gente vai ter muita novidade. Me sigam no Instagram, porque eu estou fazendo lá vídeo todo dia sobre ufologia. Qual que é o seu Instagram? Bruno Bocchi? Isso, arroba Bruno Bocchi. Arroba Bruno Bocchi. Antes de finalizar, Tutu ou Bartô, vocês têm alguma pergunta para o Bruno Bocchi? Eu só tenho uma curiosidade, ele diz que não são seres extraterrestres, são seres... Como é o nome, Bruno? Interdimensionais. Interdimensionais, é isso? E qual é a diferença, Bruno, entre ser um ser interdimensional e um extraterrestre? Existe uma diferença nisso ou não? É bem complexo. Existe sim uma diferença, porque quando a gente pensa em um ser extraterrestre, buscar a vida nesse universo, existe uma consequência a partir dessa descoberta. O ser interdimensional está ligado mais com o conceito mais atual de interdimensionalidade, de linhas do tempo. Talvez possam ser seres no futuro querendo interferir no passado. Quando você pensa que você vai viajar a um outro planeta, vamos dizer que a gente saia daqui e vá para o planeta mais próximo, vamos dizer para a Alpha Centauri, 100 anos-luz daqui. A gente na velocidade da luz demora 100 anos, então é inviável. A tecnologia deles, que faz o buraco de minhoca, ultrapassa tempo e espaço. Então, eles podem estar em outros planetas em outro tempo. Quando você viaja pelo espaço, você vai ter que escolher localização e tempo, como de volta para o futuro. Então, é interessante pensar nisso, que a nossa linha do tempo e a linha do tempo de outros planetas, através de uma viagem interdimensional, com uma tecnologia muito avançada, ela faz com que a gente possa entrar em contato e viajar, por exemplo, com a vida que existiu em Marte. Isso aí explode a cabeça de todo mundo, né? Mas a gente já viu muita coisa na ficção. O McFly e o Doc Brown, eles setam na máquina dele o ano que eles vão. E isso faz bastante sentido, quando a gente vai pensar em uma viagem através do tempo e espaço. Muito bem. O Tutu quer fazer uma pergunta também. Eu queria saber, na verdade, se essa exibição que aconteceu no México, algo muito diferente do que a gente costuma ver, se é, de fato, uma pressão. E isso é para pressionar esse pronunciamento que virá amanhã? Já é tido como uma resposta ao que vem por aí? Eu acho que o médico quis se adiantar, mostrando que... Assim, a gente foi o primeiro país a fazer a abertura, a mostrar os corpos. Eu acho que a gente está na beirinha dos Estados Unidos também, mostrar os corpos, né? Afinal, o Dave Grunch, sobre juramento, falou, agora faz pouco tempo, que o governo americano possui corpos e naves. Então, os mexicanos já foram, se adiantaram com os corpos e com as pesquisas que eles têm, eu acho que é uma questão até política, para serem os primeiros e serem a vanguarda nisso. É tipo eu, eu estou falando na jufologia de todo mundo, para depois falar em um bom que sabia. É, guerra por anúncio. É, uma guerra por um anúncio. Então, amanhã chega a nave, é isso, nos Estados Unidos, basicamente? Na boa. É. Eu não sei exatamente o que a NASA, o que o Pentágono vai liberar. O que acontece é que os contratos que os denunciantes assinarem, as pessoas que têm informação, são contratos de confidencialidade, que eles têm como punição à morte. São contratos como contratos de guerra. Porque a gente está falando da segurança mundial, segurança nacional. Então, os congressistas americanos estão conseguindo um movimento onde essas pessoas têm uma anistia desses contratos. E a partir do momento que uma pessoa começa a vir à tona e vai falar, a gente vai abrir aí uma tampa, onde muitas outras pessoas não terão medo de vir à tona falar, como hoje os pilotos não têm mais medo de falar que viram luz, de viram coisas estranhas. Há pouco tempo atrás, o cara era desligado da companhia aérea, ou era um caso chamado de maluco, alguma coisa assim. Então, a gente está entendendo hoje que muita gente pagou com a vida, foi o que David Grant falou sobre juramento, que muita gente pagou com a vida para que essa história ficasse oculta. Então, é uma história complexa, é política, é uma história bem, digamos assim, que envolve muitas questões, envolve religião, envolve um monte de coisa. Dizem que o primeiro caso ufológico foi na Itália, então talvez o Vaticano tenha conhecimento disso também, também tenha corpos. Então, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, porque essa novela está interessantíssima. Bruno, eu sabia. Você deve estar com um tesão a respeito disso. Porque assim, você mexe com isso já. Então, você já vive a ufologia. E de repente, esse momento está acontecendo tudo isso, você deve estar com uma puta adrenalina dentro de você, né, mano? Eu esperei a minha vida toda, cara. Eu brinco, eu estudo isso e falo na internet disso há mais de 10 anos. E eu brinco, gente, um dia o telefone vai tocar, todo mundo me ligando, o que eu faço? Para onde eu vou? Vou para a montanha? Quem são eles? O que eles fazem? E, cara, parece loucura, né? Mas a gente na ufologia, eu converso com os ufólogos, a gente estava vendo isso chegar. Não é tão novidade para a gente, mas é muito engraçado agora ver todo mundo sentindo o bate que a gente sentiu há 10 anos atrás pesquisando isso, mas onde ninguém acreditava na gente, sabe? A gente sabia que essa realidade era possível, mas era algo muito difícil de conversar com as pessoas. Hoje estamos falando da mesma coisa e eu espero que esse papo, em breve, não seja mais papo de ufólogo, seja papo de cientista. Estou passando aqui o meu chapéu, né, para não ser mais papo de maluco e virar, deixar os cientistas cuidarem disso aí, sem acobertamentos. Bruno, obrigado, meu irmão. Um abraço para você. Muito obrigado por enriquecer o nosso programa, tá bom? Cara, eu adoro você. Estava assistindo aqui, dando muita risada. Obrigado, obrigado, Metropolitana. Tamo juntasso. Tamo juntasso, Brunão. Beijo, valeu.